Muito boa tarde, minhas senhoras, meus senhores, Sr. Doutor Rui Cunha, muito obrigado pela sua presença, Sr. Doutor Jorge, muito obrigado por se ter prestado a vir aqui à Fundação fazer esta conferência. Todos vocês hoje estão de parabéns, portanto os parabéns da Fundação. Umas senhoras são mamãs, outras são avós, portanto todos temos crianças, portanto temos todos de parabéns. A Fundação Rui Cunha quer comemorar, desde o ano passado procuramos comemorar o dia da criança com algo muito mais sério do que brincar com as crianças, apesar da brincadeira com a criança ser algo importante. Esqueciam-me que estão a traduzir. Portanto, o ano passado nós estivemos aqui a analisar em debate os efeitos das novas tecnologias das nossas crianças. Hoje vamos aqui debater um dos problemas que afetam os pais, nomeadamente o da perturbação ou da hiperatividade que as crianças apresentam. Será mito? Será a realidade? Portanto, se o doutor Jorge Salles irá esclarecer isso. Portanto, cabe apresentar o doutor Jorge Salles Marques. É natural de Macau, é médico pediatra, com subespecialidade em endocrinologia pediátrica, genética médica e doenças metabólicas. Formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Estagiou em Paris e Santiago de Compostela, Espanha. Trabalhou em vários hospitais prestigiados do Norte de Portugal. Foi fundador da Associação Pediátrica de Gaia, membro do rastreio neonatal do diagnóstico precoce, bem como de muitas outras sociedades em Portugal e no estrangeiro. Regressou a Macau. É, atualmente, diretor do Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar Conde São Januário. E, simultaneamente, é presidente da Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau. Tem vários livros publicados sobre pediatria. Tem dezenas de artigos em revistas científicas, que abordam a pediatria genética, doenças metabólicas e endocrinólicas, endocrinológicas, portanto, revistas por todo o mundo. Tem muitas comunicações apresentadas, nomeadamente em vários países, pelo qual oferiu já cerca de 23 prémios internacionais. Portanto, o doutor Jorge Salos Marques realmente é a pessoa indicada, convidada pela Fundação Rui Cunha para a que está presente hoje. Não bastando todo este seu empenho, felizmente, o seu trabalho foi reconhecido. E reconhecido ao ponto de ser louvado e premiado pelo Governo Português de Macau. Soutor, é uma honra tê-lo cá. Obrigado. Eu, antes de mais, quero agradecer a Fundação Rui Cunha. Tanto o doutor Rui Cunha como o professor Cânio, por me terem convidado de estar aqui presente neste Dia Mundial da Criança. É um prazer estar cá. Hoje vou falar sobre um tema que é um tema já adiunificado há muitos anos, mas continua a ser atual. É a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. E vou abordar um bocadinho, digamos, a realidade e os mitos. Este é o sumário da minha apresentação. O número de crianças diagnosticadas e tratadas tem vindo a aumentar sustancialmente nas últimas décadas. A prevalência atual varia entre 2% e 8% em idade escolar. É a perturbação neurocomportamental mais frequente na infância e na adolescência. E continua a ser, apesar de tudo, uma patologia simultaneamente sobre-diagnosticada e sub-diagnosticada. Já vão perceber porquê. Vamos falar primeiro sobre o perfil da criança. Esta frase é muito frequente. Chamo-lhe frequentemente a atenção para o que está a fazer, mas assim que vir costas, volta a voar para as nuvens. E esta imagem aqui em cima é muito elucidativa. Há dificuldade em concentrar-se em tarefas monótonas. Comete muitos erros por distração. revela a falta de cuidado nos pormenores. Tem um melhor desempenho quando estão sozinhas. É capaz de se manter atenta em atividades altamente motivantes ou interativas, como televisão e jogos de vídeo. Tem uma maior dificuldade em manter atenção a coisas que está a ouvir do que a coisas que pode ver. E é capaz de estar atenta em tarefas estabelecidas. Trabalho de casa, mas apenas durante um curto período de tempo. É provável que o seu trabalho tenha um início bom e um final mau. Pode conseguir manter-se atenta relativa bem no período da manhã, mas o seu desempenho decresce acentuadamente à tarde. Não termina as tarefas que lhe são propostas. Necessita de acompanhamento constante para completar tarefas simples. Trabalhos de casa, rotinas, como vestir ou alimentar-se. Esquece-se frequentemente do que lhe é pedido. Pode mostrar-se relutante em começar a trabalhar. Demora muito mais tempo do que outras crianças a completar a sua tarefa. Perde material muscular constantemente. Deixe os casacos e guardas-chuvas na escola. Isto é muito frequente. Os professores que estão aqui presentes verem isto no seu dia-a-dia. Tem dificuldade em planear o trabalho e o material que vai necessitar. Esquece-se dos trabalhos de casa. Tem uma memória excelente pelo que passou há um ano, mas não consegue lembrar-se do que aconteceu ontem. É frequente decorar com facilidade a tabuada outra matéria, mas no dia seguinte já não se lembra rigorosamente de nada. Sabe a matéria toda na véspera, mas no teste bloqueia. Isto é muito frequente também. Os pais dizerem que o filho sabe já a matéria toda, mas vão para o teste e depois sai uma desgraça. Vem com negativo para casa. Tem dificuldade em reter uma série de instruções ou informação sequenciada. Tem dificuldade na compreensão de textos, sequenciação de factos e expressão escrita. Tem grande dificuldade em parar para pensar antes de exigir. Tem todos uma mente acelerada. Dá a primeira resposta que lhe vem à cabeça. Tem imensa dificuldade em esperar pela sua vez. Parece não ter a noção de perigo e não mede as consequências dos seus atos. Sabe o que está certo e errado. Muitas vezes consegue explicar com grande pormenor o que deveria ser feito. Pede desculpa depois das coisas acontecerem. Mas tem dificuldade em aprender os seus erros. Não para quieto para nada. Parece que tem pilhas. São constantemente irrequietos. Tem dificuldade em ficar sentado quando é necessário. Na sala de aula e às refeições. Estão sempre a mexer alguma parte do corpo ou manipular um objeto. Fala excessivamente. Imita continuamente sons de animais, ruídos de motores. E manipula objetos de forma repetitiva e ruidosa. Com muito esforço consegue concentrar-se ou parar para pensar antes de agir. Mas não consegue mantê-lo por muito tempo. Pode ter um melhor desempenho em uma situação nova ou com uma pessoa estranha. Tem dificuldade em fazer o adiamento da recompensa. E prefere sempre atividades com gratificação imediata. Assim que fazem qualquer coisa gostam de ter imediatamente uma gratificação. Uma gratificação ou, neste caso, uma recompensa. E tem que ser rápida. Porque naquele período em que estão bem, estão bem do ponto de vista, digamos, de atuação, de estarem mais calmos, é nesta fase que nós temos que, digamos, dar tal gratificação ou tal recompensa. Numa atividade que gosto, não sabe quando deve parar. E esta imagem também está interessante. The boy who cannot stop running. No fundo é mesmo isso. Eles, quando gostam de uma coisa, não param um minuto. Tem uma permanente insatisfação em relação a tudo. E insistência em pedir sempre mais coisas. Nunca estão satisfeitos. Frequentemente tem dificuldade em decifrar situações sociais. Pode dizer ou fazer coisas socialmente inapropriadas. Tem alguma dificuldade em perceber-se das pressões faciais dos outros. Muitas vezes comporta-se de forma pouco adequada à sua idade. Muitas vezes é considerada uma criança imatura para a idade. E tem dificuldade em integrar-se no grupo. Interprete o mundo a preto e branco. Tem tendência a querer impor sempre a sua vontade e as suas ideias. Tem muita dificuldade em fazer compromissos. E muita dificuldade também em mudar de ideias. Tem dificuldade em adormecer. Passa muitas vezes de noite. Dorme poucas horas. Tem um sono irrequieto. Tem muitas vezes também pesadelos. Pesadelos, sonambulismo e inorese noturna. Que é, no fundo, fazer justiça na cama até mais tarde. Muitas vezes até a adolescência. Tem uma baixa autoestima. E porquê? Porque não consegue corresponder às expectativas dos outros. Tem constantes chamados de atenção e repreensões. Quem é em casa, quem é na escola. Tem dificuldade no relacionamento com familiares, professores e colegas. Surgem frequentes situações em que é injustamente culpabilizada. Tem graves problemas no aproveitamento escolar. Realmente são crianças com más notas. A criança sente-se incapaz, desvalorizada ou até mesmo excluída. Portanto, sente-se frustrada. Há uma total desmotivação para fazer o seu melhor. E é conhecido muitas vezes como o palhaço de turma. Tem dificuldades também em cumprir regras e normas. Tem dificuldade em obedecer as ordens de uma figura de autoridade. Neste caso, a maior parte das vezes, o professor. E tem dificuldade também em aceitar os castigos. Então, depois de apresentar o perfil da criança, a ficar com uma ideia de como é uma criança hiperactiva e com déficit de atenção, vamos ver qual é a causa de PHDA. O PHDA, que a partir de agora vou começar a chamar PHDA, que é mais fácil e mais prático. Que é a perturbação de hiperactividade e déficit de atenção. Desculpem. A PHDA afeta crianças oriundas de famílias de todos os níveis socioeconómicos, nacionais e culturas com diferentes sistemas de valores. Parece haver uma teologia complexa, em que intervêm muitos fatores genéticos e ambientais, cada um com um pequeno efeito individual, que atuam em conjunto, criando um espectro variável de manifestações. Então, vamos falar primeiro dos fatores genéticos. Os fatores genéticos contribuem fortemente para o origem do PHDA. Estudos em gêmeos homozigóticos, adotados em famílias diferentes, mostraram uma hereditariedade superior a 70%. Estudos em famílias mostraram um risco claramente superior para os filhos e irmãos de indivíduos com PHDA de sofrerem da mesma condição relativamente à população em geral. Já estão descritos, hoje em dia, múltiplos genes. Eu não vou dizer o nome dos genes. Há genes para os receptores de dopamina, são hormonas do sistema nervoso central. Há genes para o transportador de dopamina, para o transportador de serotonina, são hormonas que estão implicadas no aparecimento do PHDA. E, digamos, estes tais genes atuam em conjunto, tanto de uma forma dominante como de uma forma recessiva. Quer dizer, pode ser transmissão a um pai-filho ou os próprios serem, o pai e a mãe serem portadores. Vamos, então, para os fatores ambientais. Temos fatores pré-natais, como é óbvio, a exposição ao álcool, a exposição a drogas de abuso, o tabagismo materno, podem afetar e afetam mesmo, digamos, e podem ser responsáveis por PHDA. Aumenta o risco para cerca de três vezes as pessoas, ou, neste caso, os pais, que têm esse tipo de problemas. Apresenta uma relação dose-resposta, quer dizer, quando mais, digamos, fumarem, quando mais ingerirem álcool, quando mais, digamos, a quantidade de drogas que são utilizadas no tipo de drogas, maior possibilidade têm de ter um problema de género. E porquê? Porque, nomeadamente, ao nível do tabaco, a nicotina parece que faz que é responsável pela modulação da resposta dopamina médica. que, no fundo, é aquela formação da tal dopamina que é importante na origem da hiperatividade e déficit de tensão. Depois temos fatores pré-natais, a prematuridade em si, nomeadamente em prematuros com baixo peso, com menos de um quilo e meio. Depois temos fatores pós-natais. Quais são os fatores? Temos, digamos, a carência de ferro e o desequilíbrio de aces gordos gerenciais, que é o ômega 3 e o ômega 6. A privação precoce e grave de interação social, portanto, crianças que têm problemas ao nível, por exemplo, que são crianças de problemas sociais, crianças abandonadas, crianças mal-nutridas, têm todo o maior risco. Traumatismo crânico-encefalico grave, por exemplo, secundário a um acidente de aviação. Uma sequela de uma infecção do sistema nervoso central pode ser uma meningite em si, também pode provocar uma situação destas, pode ser uma das sequelas. E uma coisa muito importante, também já está comprovado, digamos, do ponto de vista da neuroimagem, através de ressonância magnética cerebral, como é que funciona o cérebro destas crianças. Estudos da volumetria cerebral, o volume do cérebro destas crianças são mais pequenos do que as outras. E, tanto ao nível do corte pré-frontal direito, tanto nos gangos de base, no corte estingulado, no corpo caloso, no cerebelo, todos estes órgãos do sistema nervoso central têm um volume inferior ao normal. Então, depois de termos visto a causa e o perfil da criança, vamos ver como é que se diagnostica. O diagnóstico, digamos, é feito através dos critérios do chamado DSM-5. O que é que é o DSM-5? É, o DSM-5 é, digamos, baseado na Associação Americana de Psiquiatria, D é o Diagnostic, S é o Standard, Classification, M é o Mental Disorders. E o 5 porque já vai na 5ª revisão. Portanto, os critérios de diagnóstico, PHDA, digamos, são feitos através de DSM-5. É o critério de diagnóstico. Quais são, então, os sintomas de inatenção? Vamos lá ver, então. Não dá atenção aos detalhes e não dá atenção aos detalhes. Tem dificuldade em manter a atenção durante tarefas ou jogos. Parece não escutar. Não segue instruções e não termina tarefas. Tem dificuldade em organizar tarefas e atividades. Evita ou não gosta de iniciar tarefas que requeram atenção, perde facilmente o material, distrai-se facilmente em estímulos externos, esquece-se com facilidade de tarefas diárias. São os 10 critérios de inatenção. Vamos ver outros critérios. Os sintomas de hiperatividade e impulsividade. São 9 critérios. Mestre permanentemente mãos e pés, não se mantém sentado quando deve, corre e trepe de forma excessiva em situações inapropriadas, tem dificuldade em se envolver em atividades de forma calma, parece sempre ligada à adversidade e está sempre pronto a mudar, fala excessivamente, responde antes da pergunta ser completada, tem dificuldade em esperar pela sua vez e interrompe ou intromete-se com os outros. Estes são os critérios. Vamos ver como é que se faz o diagnóstico. Para ser diagnosticada, uma criança com PHDA tem que ter pelo menos 6 critérios de categoria 1, que é a categoria de inatenção, e se for uma criança ou adolescente, neste caso, com mais de 17 anos, são necessários apenas 5 critérios, e associado a 6 critérios de categoria 2, que é de impulsividade e déficit de atenção. Aí é a mesma situação. Se for mais de 17 anos, são necessários 5 critérios. Mas, atenção, temos também critérios adicionais. E quais são os critérios adicionais? Primeiro, os sintomas têm que surgir pelo menos há 6 meses. Têm que surgir antes dos 12 anos de idade. Os sintomas presentes em mais de uma situação. Uma criança hiperativa é hiperativa na escola e hiperativa em casa. Não é hiperativa em casa e na escola que tem um comportamento perfeitamente normal. Isto não é hiperatividade. Têm um comportamento desajustado e inconsistente com o nível de desenvolvimento. É aquela chamada imaturidade para a idade que têm. Portanto, isto é um critério adicional e é muito importante. E, finalmente, os sintomas não estão relacionados com patologia pervasiva do desenvolvimento, que é o espectro de autismo, ou como consequência de perturbação mental. Então, o que é que são as tais comorbilidades? Porque as crianças com PHDA podem ter associadas outras patologias. Em 80% das crianças têm pelo menos um problema associado. Problemas de desenvolvimento, problemas de aprendizagem, problemas de comportamento e problemas psicológicos. Então, como é que eles vão evoluir ao longo da vida? As manifestações de PHDA não se limitam apenas à infância. 30%, mais ou menos, apresentam ainda PHDA na idade adulta. E desses, 81% com patologia psiquiátrica associada. Patologias das quais, nomeadamente, abuso de substâncias, personalidade antissocial, ansiedade generalizada e perturbação do humor. O que é que isso leva? A maior probabilidade de conflito judicial na idade adulta. Do outro lado, as manifestações de PHDA também podem variar, digamos, conforme a idade, se for na idade pré-escolar, sobressai os sintomas de comportamento, a dificuldade no cumprimento das regras, se for na fase pré-escolar. Na idade escolar, o que predomina é déficit de atenção, dificuldades de aprendizagem, impulsividade, dificuldades nas relações sociais e baixa autoestima. E na adolescência e para a atividade intelectual, verbo-reia, estão sempre a falar, inquietude interna, sintomas ansiosos, impulsividade e irritabilidade. E como é que os seus adultos se comportam? Pela impulsividade, maior propensão para os residentes, instabilidade laboral e nos relacionamentos pessoais, baixa autoestima e patologia psiquiátrica, como já referi antes. Então, depois de termos visto as três primeiras partes da minha apresentação, vamos ver então como é que se tratam estas crianças. Tem que ser sempre uma abordagem multidisciplinar e sempre individualizada às dificuldades de cada criança. E quais são as quatro formas de tratamento? Psicoeducação, treino das competências parentais, tratamento dos problemas associados e o tratamento de farmacológia. É importantíssimo que haja uma envolvência e uma colaboração importante entre os pais, a criança e a escola. Porque é importante explicar a origem neurobiológica dos sintomas, é preciso abordar sentimentos de culpabilização, que muitas vezes os pais têm nestes casos, aconselhar sobre estratégias para melhorar o comportamento, capacidade de organização e aprendizagem das crianças e informar sobre a existência da associação dos pais. Isto de associações de pais. Isto é muito importante também. Porquê? Porque é muito importante o treino parental. O que é o treino parental? É um grupo de pais que se reúnem e discutem sobre os problemas dos seus filhos. Porque há uma maior aceitação de comportamentos dos seus filhos, existe uma diminuição dos sentimentos de culpabilidade e maior rentabilização dos próprios recursos. E como é que vamos tratar os problemas associados? Através do apoio educativo, que é fundamental, terapia da fala ou ocupacional, o apoio psicológico, nomeadamente em crianças com comportamentos negativistas e desafiantes, em crianças com sintomas de ansiedade e baixa autoestima, e também é importante fazer o treino das competências sociais. E claro, em situações extremas, é preciso mesmo recorrer ao peropsiquiatra. Em relação ao tratamento médico, isso varia muito conforme a idade da criança. Se for uma idade entre os 4 e 5 anos, a idade pré-escolar, o treino das estratégias de modificadores de comportamento para os pais e professores é o mais importante. A terapêutica farmacológica em si, primeiro, há um, digamos, é só apenas indicado quando existe um insucesso de intervenção comportamental e quando existe um compromisso muito, já um funcional, moderado a grave. Em crianças com menos de 6 anos, o tratamento farmacológico é muito menos eficaz. Existe muito mais, maior taxa de efeitos secundários. Em idade escolar, entre os 6 e 11 anos e a própria adolescência, o tratamento farmacológico é sempre de primeira linha e deve-se combinar sempre com a abordagem comportamental tanto ao nível da escola como ao nível da casa, como em casa. Em relação ao tratamento farmacológico, quais são os objetivos? Por que é que temos que tratar com o medicamento? Primeiro, para reduzir e eliminar sintomas nucleares. Diminuir os sintomas psiquiátricos associados, também é muito importante. Melhorar os resultados académicos. Eles melhoram de uma forma, enfim, é até uma resposta fantástica porque os miúdos, muitas vezes, são miúdos com uma capacidade intelectual média elevada em algumas situações e, portanto, só não conseguem ter uma nota, digamos, melhor por causa de falta de atenção ao nível da escola. Portanto, o medicamento em si vai ajudar e, de facto, muitas vezes, eles conseguem de um período para o outro. Os professores dizem isto aos pais e muitas vezes também dizem a mim que um período tinha três, passou para quatro e depois acabaram o último período com cinco precisamente por causa do efeito da medicação que é extremamente eficaz. Melhor também, o medicamento em si é importante para melhorar o funcionamento social, diminuir a frequência dos comportamentos disruptivos e aumentar a autonomia e facilidade da transição para a vida adulta. E, finalmente, fomentar o funcionamento global proporcional ao esforço realizado e mais próximo do potencial máximo. Portanto, temos este medicamento que é o mais conhecido, metilfenidato, e tem três formas de apresentação, o Rubifem, a Ritalina e o Concerta. Geralmente, é o mais conhecido mundialmente para Ritalina. Mas, digamos, o Rubifem, isto tem tudo a ver com o tempo de atuação. O Rubifem atua durante quatro horas, a Ritalina durante oito horas e o Concerta durante doze horas. O medicamento é o mesmo, mas o tempo de ação é diferente, conforme cada um dos três. A Ritalina, que os americanos é habitualmente a mais conhecida por Ritalina, já teve direito a capa do revisto do Time, porque, de facto, é um medicamento muito falado hoje em dia, é um estimulante do sistema nervoso central, atua em diferentes regiões cerebrais, no córtex pré-frontal, melhorando a tensão e memória, no núcleo estriado, diminuindo a hipersinésia e no núcleo acúmbens, que atua, pronto, isto é uma parte mais anatómica, mas atua no sistema de recompensa, modificando o risco de abuso de substâncias. É um fármaco muito seguro, já tem mais de 50 anos de experiência em crianças, não estabelece qualquer tipo de habituação, dependência ou tolerância, tem uma iniciação rápida, é eficaz desde a primeira utilização e, em 70%, 90% das crianças e adolescentes respondem muito bem ao tratamento. Melhora a interação de pais-crianças, comportamento agressivo e produtividade de rendimento académico, mas não altera, não tem qualquer efeito sobre o nível cognitivo, social skills, comportamento positivo e problemas emocionais, mas facilita a intervenção psicológica e comportamental destes problemas. Aos 6 anos de idade, a Ritalina, vou também chamar a Ritalina, como aqui na revista Time, é o agente da primeira linha, sem dúvida. Entre os 4 e 5 anos, existe uma evidência moderada sobre a eficácia e a segurança deste medicamento, é apenas utilizado quando for necessário em doses mais pequenas. e quais são os efeitos secundários do próprio medicamento. É uma coisa que preocupa muitos pais e também alguns médicos que não utilizam, mas os efeitos secundários vamos ver que não estão assim, enfim, tão importantes. Diminuição de apetite. Ao longo da minha vida, já aceitei montanhas de Ritalina e, de facto, o efeito mais frequente é a diminuição de apetite. e, digamos, dá-se principalmente nos primeiros 2 anos de tratamento. E, regra geral, recupera em menos de 6 meses. Pode perder até 10% do peso corporal, mas recuperam a partir dos 6, 7 meses e começam a ter uma recuperação completa e não há qualquer problema em relação a qualquer tipo de consequências nem nada que pareça. Não há repercussão importante na estatura final, portanto, ao, digamos, perder um bocadinho de peso não vai alterar a estatura final da criança. Afeta, sobretudo, a refeição no meio-dia, na altura que costumam ter menos apetite. Pode provocar uma insónia e, para aí, temos que ajustar a dose e fazer uma certa higiene do sono. Pode provocar raras vezes cefaleias, sintomas gastrointestinais e sintomas cardiovasculares, que, no fundo, não é mais que aumentar ligeiramente a frequência cardíaca, 3 a 10 batimentos não é nada especial, e a própria tensão arterial, tanto histólica como diastólica. Estudos científicos, baseados na evidência que isto é importante, não mostram correlação entre uma telefonidade e efeitos cardiovasculares graves, quer seja, morte súbita, infarto miocárdio, em doentes sem patologia cardiovascular no base. É óbvio que, em crianças ou adolescentes que têm patologia de base, nós temos também de testar muito bem o seu problema cardíaco antes de medicar a ritalina como qualquer tipo de medicamento. O nervosismo é outro problema, pode ser um dos efeitos secundários, ansiedade, e nos adolescentes hiperconcentração e a própria apatia. De tal maneira que a ritalina é muito utilizada, isto nós todos sabemos, que é talvez o medicamento hoje em dia mais utilizado na altura dos testes na universidade, porque os alunos da faculdade, dos estudantes universitários, utilizam muito a ritalina na fase dos exames para ter aquilo que se chama hiperconcentração. E há muitos artigos sobre isso durante a fase dos exames para ver se conseguem ter uma melhor nota. Outro sintoma é a irritabilidade e labilidade emocional e em menos de um a mil casos pode surgir psicose, mas por isso existe sempre uma predisposição genética. E aí, claro, temos de suspender o tratamento e deve ser feita uma suspensão imediata e não é necessário qualquer tipo de semana. Este medicamento pode-se retirar a qualquer hora, não é preciso reduzir a dose, portanto, basta retirar na altura, se for necessário, claro. Então vamos às tais controvérsias da utilização do metilfenidato. Em relação às dietas, digamos, uma meta-análise em 2012, em cinco estudos randomizados, a restrição dietética de aditivos alimentares corantes e conservantes na redução dos sintomas de PHDA, os resultados mostraram uma total discrepância entre a resposta dos pais e dos professores. A Federação de Nutrição, FDA, não está também provado qualquer efeito entre o consumo de aditivos alimentares e o PHDA. Os guidelines internacionais, portanto, as revistas internacionais, os protocolos internacionais não recomendam qualquer emissão dietética em doentes com este tipo de problema. O açúcar refinado, se for em algum, provavelmente a gente já ha visto muito sobre isto, que não serve usar o açúcar porque o açúcar faz mal em relação a este problema, pode eventualmente desencadear um problema de este género, mas também os estudos científicos baseados na evidência não mostram qualquer tipo de associação. E a restrição de alimentos prováveis de causar alergia, também não há qualquer, digamos, associação entre a sensibilidade alimentar e o aumento do PHDA. A deficiência de ferros é muito indiferente, porque o ferro é, digamos, o ferro em si, quando há uma falta de ferro, há uma dificuldade de aprendizagem e perturbação do desenvolvimento intelectual. Sendo o ferro cofator de uma enzima que envolve a síntese da dopamina que existe no cérebro, a sua deficiência pode provocar ou até agravar os sintomas de PHDA. Portanto, é importante em crianças com deficiência de ferro, com este tipo de problema, nós temos que dar o ferro como suplemento, porque os sintomas podem efetivamente melhorar. Em relação à deficiência de zinco, há poucos estudos sobre isso, portanto, não há nada que comprove que a deficiência de zinco provoque ou agrava o PHDA. Em relação aos vasos de gordos gerenciais, tem a mesma situação que em relação ao ferro. O ômega 3 e o ômega 6, que são importantes no desenvolvimento e funcionamento das membranas neuronais, facilitando a transmissão de sinais entre os neurônios. Como tal, alguns estudos mostraram níveis de céricos baixos de aços gordos essenciais em crianças com o PHDA. Portanto, a suplementação do ômega 3 e 6, também é utilizada hoje em dia, parece melhorar os sintomas do PHDA em pelo menos algumas crianças. Portanto, em crianças que têm problemas de exigência de PHDA, nós podemos, e há artigos que falam que podemos associar o ômega 3 e 6, não há problema nenhum em associar as duas coisas. portanto, e há algumas situações que pode melhorar. Então, depois que temos falado, digamos, de várias fases, vamos ver como é que deve ser abordada uma criança com PHDA na família. Na família, a PHDA representa sempre um desafio diário. Para estas crianças, é de extrema importância estarem rodeados de adultos que acreditem nelas e na sua capacidade de sucesso. e o diálogo é importante para o desenvolvimento da complexidade e fortalecimento das capacidades da compreensão e da empatia. Mas isto tudo depende do perfil dos pais. Então, vamos ver os perfis dos pais. Perfil democrático. São elevados, têm elevados níveis de afeto, mas também de controlo, mais nos pontos de discordância. Incentivo ao diálogo e privilégios de comunicação. Atenção às necessidades da criança. Incentivo à autonomia da própria criança. Os pais de perfil autoritário. Têm elevado níveis de controlo, mas demonstram pouco afeto. Têm maior valorização dada às regras e à obediência. São mais centrados em si próprios do que na própria criança. E defesas de medidas mais punitivas. São mais castigadas. E, finalmente, os pais permissivos. A ausência de normas e regras no seu dia-a-dia. Têm uma elevada tolerância. Têm baixos níveis de controlo que revelam falta de autocontrolo e autoconfiança. Não se apresentam como ativos na modificação do comportamento dos seus filhos. E não funcionam como modelos para a criança. Então, vamos, então, a parte mais importante. Como é que a orientação prática devemos lidar com estas crianças na família. Isto parece um exagero que os pais devem brincar com a criança pelo menos 15 minutos todos os dias. Mas, infelizmente, às vezes nem 15 minutos chega. Porque as crianças, digamos, muitas vezes estão numa escola, num infantário, num ATL, têm montes trabalhos para fazer, trabalhos de casa, etc. E os pais também trabalham. Portanto, muitas vezes quando chegam a casa os miúdos já estão a dormir. Portanto, quando é conciado que os pais devem brincar com a criança pelo menos 15 minutos por dia, parece muito pouco. Mas, enfim, se pensarmos melhor até já parece um bocadinho mais. Portanto, mas atenção, não devem brincar de qualquer maneira. Deve-se seguir o ritmo da criança, não esperar demasiado da criança, dar sempre tempo, não devem entrar em competição com a criança, porque muitas vezes os pais também gostam de competir com a criança, devem elogiar, encorajar as ideias e criatividade da criança, não a criticar, devem participar em jogos de faz-se conta em fantasias com a criança. As crianças correspondem às expectativas dos pais. O que é isso, então? Os pais devem ser positivos na forma como encaram os filhos. Devem dizer-lhes coisas como vamos lá tentar outra vez, da próxima vez vais fazer melhor. Isto foi tão frustrante e tu não choraste, tiveste muita paciência. Ajuda uma criança a ganhar confiança e aprender com os seus erros. Reforçar os comportamentos apropriados. Elas precisam ainda mais de feedback positivo. Mesmo quando são elogiadas, as crianças com PHDA tendem a não dar conta a não se aperceber. Isto exige ainda mais empenho dos pais, elogiando cada um dos comportamentos positivos que pertencia no seu filho. E é muito importante elogiar os filhos. Os pais não devem preocupar que a criança possa ficar estragada com elogios. Devem aumentar os elogios no caso de crenças difíceis, nomeadamente. Por exemplo, estou muito contente por ver que acabaste de pintar o desenho. Ou, estás a portar-te tão bem sentado à mesa e a comer. Ou, muito bem, conseguiste acalmar. Evitar elogios vagos, pouco específicos e não descritivos. Como, por exemplo, muito bem, lindo menino, ótimo, sim, sim senhor. Estas afirmações não descrevem o comportamento que pretende louvar. Evitar conjugar o elogio e a crítica. Ainda bem que fizeste a cama, mas porquê não fazes todos os dias? Meninos, vieram para a mesa logo que vos chamei. Ótimo. Mas que tal da próxima vez levar a cara e as mãos antes? Este é o elogio e a crítica. Elogiar com sorrisos, contacto visual e entusiasmo, dar palmadias nas costas de abraços e beijos, juntamente com elogios. Utilizar o elogio de modo consistente, elogiar a criança em frente às outras pessoas é muito importante e mostrar que acreditam nos seus filhos. Deve elogiar também e reforçar positivamente pelo menos 5 vezes por cada vez que têm que corrigir. É particularmente importante elogiar comportamentos que implicam maior concentração e persistência na realização de uma tarefa, como por exemplo, estar sentado a ler, a pintar e a fazer um puzzle e brincar sossegado. Estabelecer limites claros, estrutura e boa organização. Então, o que é isto? Tens que ficar à mesa conosco durante 5 minutos. Quando o contador de minutos tocar, podes pedir licença para te levantares. Isso também é uma forma de educar, reeducar, nomeadamente esta criança. Antes de ir ao supermercado, deve avisar. Lembre-te, não podes tocar nas coisas que estão na prateleira, mas podes levar um brinquedo. Se ele está a brincar, avisar nesta altura. Daqui a 5 minutos, vamos para a escola. Para a compensa concreta e programas desentivos. O que é isto? Também. Quanto tempo consegue o seu filho brincar sossegado ou trabalhar num projeto? Pode ser apenas minutos, 1 a 5 minutos em média. Se ele conseguir brincar continuamente durante o tempo agendado, dá-lhe uma recompensa. Uma criança mais pequenina pode até dar um autoculente. Devemos ensinar a criança a resolver problemas. Isto é também um fato que é muito importante, é um dado muito importante. Se ele tem tendência para tirar os brinquedos com que outros meninos estão a brincar, deve experimentar uma espécie de jogo. Vamos fazer de conta que o teu amigo está a andar de bicicleta e tu queres dar uma volta. O que há de desfazer? Quando ele sugere uma ideia, encorajá-lo a pensar ainda noutra. É uma boa ideia. E o que mais poderias tentar fazer? Por exemplo, oferecer a outra criança a hipótese brincar com um brinquedo do seu filho em troca de uma volta na bicicleta do amigo. São coisas simples, mas que resultam. Ordens e estabelecimentos de limites. Dar uma ordem de cada vez. Não dá logo muitas ordens ao mesmo tempo que aquela cabeça não entra naquela cabeça. Tem que ser uma ordem cada vez. Deve ser educado a dar ordem. Usar ordens apropriadas à idade. Dar as ordens de uma forma positiva. Por exemplo, usar ordens faz, não usar ordens de uma negativa. Não faças. Ou não. dar oportunidade às crianças para fazer o que se lhes pede. Utilizar avisos e lembretes. Não deve ameaçar a criança. Quando terminar os trabalhos de cada, então vai jogar no computador. Em vez de, se não terminar os trabalhos de cada, não jogas no computador. Parece igual, mas é diferente o efeito. Dar ordens curtas, específicas e claras. Recompensar a obediência e utilizar consequências para a desobediência. Apoiar as ordens do companheiro ou da companheira. Portanto, é importante que o pai se disser uma coisa, a mãe também deve fazer o mesmo e vice-versa, como é óbvio. Tem-se um trabalho de conjunto. Deves encorajar a resolução de problemas pela criança. Anda devagar em vez de para de correr. Fala baixo em vez de não grites. Por favor, vai para a cama em vez de não era bom ir para a cama agora. Parece a mesma coisa, mas é dito de uma forma diferente. Ignorar e redirecionar. Quando essa criança está e requieta, abanar-se para a frente e para trás, não para quieto na cadeira. Fala brutamente. É preferível ignorá-la, sobretudo se estas atitudes não estão a causar perturbação ou a magoar outras pessoas a própria e nós sabemos redirecionar. Durante o jantar a criança está requieta, abanar-se para a frente e para trás. Nós tentamos ignorar este movimento mas pedir-lhe para que ela passe o sal ou para se levantar e ir buscar uma colher. Estamos a distrair, a dizer a criança para fazer outra coisa. Redirecionando-a para uma tarefa que lhe proporcione oportunidade de se movimentar. Quais são as consequências naturais e lógicas? Se uma criança de 4 anos está a pintar com o lápis descer e começa a pintar o tampo da mesa a consequência lógica será a dizer-lhe se vais pintar fora do papel tem de tirar o lápis. Será que continuar a pintar a mesa? Fica sem o lápis como é óbvio mas devem ser desenvolvidos meia hora depois para lhe dar uma nova oportunidade de usar como deve ser. Nós também devemos no fundo educar acima de tudo mas neste caso atendendo o problema em si não vamos retirar de vez o lápis vamos passar de meia hora vamos tentar dar outra oportunidade para esta criança voltar a fazer as coisas corretas. o tempo de pausa é muito muito importante no tratamento e na abordagem destas crianças é útil para as crianças extremamente desobedientes desafiadoras e em constante oposição o tempo de pausa o tempo de pausa modela uma reação não violenta ao conflito põe fim ao conflito e à frustração proporciona aos pais a pais e filhos uns momentos para acalmar e preserva uma relação de respeito e confiança entre pais e filhos dá uma oportunidade às crianças para refletirem sobre o que fizeram e ponderarem outras soluções estimulando um sentido interno de responsabilidade ou consciência ensina as crianças afastarem-se por uns momentos para acalmar ou recuperar o autodomínio e é uma abordagem de gestão de raiva que as crianças podem utilizar ao longo da sua vida deve ser curto em geral 5 minutos é suficiente ponderar um local onde vai decorrer a pausa de preferência uma cadeira num canto isolado da sala não se deve referir a cadeira como a cadeira dos mal comportados ou a cadeira do castigo mas antes uma cadeira de pausa ou a cadeira para pensar tem uma forma também de utilizar uma expressão diferente e não ser uma cadeira de castigo a duração da pausa é muito importante regra simples isto é muito prático e é muito eficaz 3 minutos para crianças de 3 anos 4 minutos para crianças de 4 anos e 5 minutos para crianças com 5 ou mais anos não recorrer nunca a este tipo de atuação o tempo de pausa em crianças com menos de 3 anos para estas crenças mais pequenas temos que ignorar e redirecionar porque são as estratégias mais que resultam nestas situações no final do tempo da pausa se a criança está calma e sossegada devemos retirá-la da pausa e elogiar o primeiro comportamento positivo se a criança recusar a ir para a pausa aí temos que tratar de uma forma diferente se ela tiver menos de 6 anos deve fazer um aviso se não for para o tempo da pausa como um menino crescido vou ter que dar um tempo de ajuda vou ter que dar uma pequena ajuda se continuar a recusar um dos pais deve pegar-lhe delicadamente no braço e levá-la para a pausa se tiver mais de 6 anos devemos acrescentar um minuto por cada protesto até o máximo de 10 minutos nessa altura devemos avisar que ou ele vai para a pausa ou perde um privilégio por exemplo a televisão ou ficar sem um computador durante o dia não devemos nunca desanimar e esta frase diz tudo não desanime progredir devagar é melhor do que não ter progresso algum ter um filho com PHDA pode ser muito cansativo porque é mas também pode ser muito compensador lembrar os pais que é a eles e também aos professores que cabe a maior contribuição para o sucesso da criança isto é muito importante com alguma persistência e trabalho árduo ele terá sempre bons resultados em casa e na escola então o que é que vamos fazer na escola essa é uma parte ora bem a cardeneta nunca serve ser usada com informações negativas deve ser usada com informações positivas aos pais estou a falar em relação às crenças hiperativas como é óbvio devemos dar parabéns pelos feitos conseguidos e promover o discurso positivo o elogio devemos escrever o comportamento da criança que nos agradou para que a criança saiba exatamente o que deve voltar a fazer no futuro que bem ficaste sentado durante todo o conto ou toda a aula gosto muito de te ver a brincar com o teu colega assim sossegados boa arrumaste as tuas coisas quando te pedi evite conjugar o elogio com a crítica ou sarcasmo muito obrigado por teres posto o lixo no cesto em vez de deixares no chão como o teu costume ainda bem que arrumaste os lápis da tua mesa isso não era sem tempo hoje portaste tão bem almoço que nem conseguia acreditar elogiar a criança em frente dos colegas e de outros professores ou funcionários a Maria ajudou-me tanto hoje a arrumar os seus brinquedos ajudou-me tanto hoje a arrumar os seus brinquedos não imaginam que bem que ela já sabe arrumar tudo no seu sítio o João hoje esforçou-se imenso nos desenhos a tarefa era difícil mas ele não desistiu devemos mostrar entusiasmo sorrir e felicitar a criança olhar-o nos olhos nos olhos dê-lhe um abraço e uma palmadinha nas costas o elogio deve ser imediato deve ser feito os primeiros 5 segundos não são 5 minutos 5 segundos após o comportamento adequado porque apanha a criança a portar-se bem são várias as situações que portam bem nesta fase que se portam bem nós temos que elogiar recompensas e incentivos dá a partir de um acordo entre o professor e a criança e a turma aquilo se chama um contrato define-se claramente qual o comportamento que será premiado e qual a forma de recompensa em idades mais pequenas entre os 5 e os 6 anos a recompensa deverá ser dada imediatamente após o comportamento adequado por exemplo autocolantes nas crianças mais velhas pode-se estabelecer um sistema de pontos portanto não devemos retirar os pontos que podem acumular para obter um prémio maior por exemplo na sexta-feira então existe uma tabela muito simples pomos o nome do aluno e depois pomos pôr a mão no ar e aguarda a autorização do professor para falar por exemplo esta é a frase esta é aquilo que nós vamos pôr segunda, terça, quarta, quinta, sexta por exemplo na segunda-feira cumpriu esta regra então tem aqui um ponto tem aqui um ponto outra frase outro tipo de jogo sentar ao lado do professor e manter as mãos quietas na mesa enquanto o professor explica segunda, terça, quarta, quinta, sexta e depois conforme a pontuação podemos dar direito a uma recompensa uma atividade e quais são as recompensas exemplos ler a história preferida para a turma pode ser uma recompensa trabalhar na sua atividade favorita escolher o lugar onde se quer sentar na próxima aula ou mais 10 minutos de intervalo na sexta-feira que é o dia em que sai mais cedo pode sair mais cedo mas também devemos estabelecer limites tenta oferecê-lhe sempre alternativas queres canetas ou lápis queres pintar a flor ou o cão queres brincar no escorrega ou na areia devemos dar poucas ordens e sem se zangar queres arrumar os teus lápis não devemos dizer assim está na hora de arrumar os teus lápis para de gritar fala baixinho parece igual mas é diferente se não fizeres desenho não podes pintar a mota devemos dizer assim antes quando fizeres desenho então podes pintar a mota vais ver o que acontece se continuares distraído a falar com a Joana quando arrumares os lápis então podes começar com a Joana dê sempre um aviso prévio de 5 minutos ou melhor dê sempre um aviso prévio daqui a 5 minutos são horas de arrumar os brinquedos devemos evitar repetir dê tempo para o cumprimento da ordem isto também é importante depois de dar uma ordem temos de fazer uma pausa devemos nós próprios nós que nesse caso os professores devem respirar um pouquinho o fundo e contar até 5 e só no final desse tempo pode considerar desobediência e aplicar a consequência a desobediência tem que ter sempre uma consequência no fundo no fundo estamos a educar em casa e estamos a educar na escola mas educar de uma forma diferente com frases diferentes e com atitudes um pouquinho diferentes devemos em situações de comportamentos inapropriados e que não são perigosos para a criança ou o adulto gritar uma birra ou ensinar ensinar outras crianças a ignorar devemos ensinar outras crianças a ignorar também e quando a criança para devemos devolver imediatamente a atenção redirecionar o que é isto após terminar o comportamento indesejável e se prevê uma nova birra que redirecione a atenção da criança vamos usar o lápis se a birra for por causa do uso de aguarelas relembra as regras devemos recordar sempre que quando entramos numa sala devemos sentar sempre nas cadeiras como é que vamos gerir o mau comportamento não devemos esquecer se possível escolher estratégia menos penalizadora use primeiro o ignorar redirecione depois verbalmente e depois não verbalmente avisar e só depois aplicação de consequências as consequências não têm de ser severas nem prolongadas para obter o efeito as consequências devem ser imediatas não punitivas e apropriadas da idade devem respeitar a dignidade da criança nunca devem ser nem física nem psicologicamente humilhantes ou embaraçosas para a criança consequências lógicas funcionam melhor em crianças do primeiro ciclo se usar a tesoura sem segurança retira-se durante algum tempo se derramou água no chão vai ter que a limpar se chegou atrasada à aula no próximo intervalo retira-se 5 minutos nunca devemos fazer castigar com o trabalho escolar ou utilizar a carneta volto a repetir do aluno como veículo de queixas escola-casa ou casa-escola a regulação emocional não devemos não direcione os sentimentos que a criança expressa em vez de dizer não estejas triste para de chorar não sejas medeicas devemos dizer vejo que estás triste podes dizer-me o que é que se passou as crianças em si também têm que aprender aquilo que se chama técnica da tartaruga que é um autodiálogo positivo esse que vamos ensinar também que é imaginar que é uma tartaruga e que sempre que acontece algo que o torne agressivo pode usar a sua carapaça para se retirar e acalmar para imediatamente responder sente-se na respiração recolhe a carapaça e pensa e começa a pensar eu consigo acalmar-me eu sou capaz sai da carapaça e nesta altura a própria criança diz assim estou pronto para começar de novo isso é uma forma também de ensinar a lidar com o seu próprio problema quanto à gestão da aprendizagem temos que colaborar sempre com os pais na tarefa educativa nos trabalhos de equipa porque é sempre um trabalho de equipa aliás devemos facilitar que os pais ponham sem receio o diagnóstico da criança expor aos pais também as preocupações da escola em relação à criança e dar feedback da evolução da própria criança finalmente porque já estava muito empolongada a minha apresentação vou só fazer meio-doze comentários PHDA é uma doença sobre e subdiagnosticada podemos discutir depois porquê existem critérios bem definidos para o seu diagnóstico abordagem do PHDA é sempre multidisciplinar o tratamento médico é seguro a escola e a família têm um papel crucial na melhoria clínica dos sintomas desta doença muito obrigado aplausos eu ia pedir ou ia dizer temos 10 minutos para perguntas e respostas porque nós a seguir temos um outro evento dedicado às crianças e às mães a Fundação Rui Cunha vai inaugurar hoje a sua sala de amamentação sala essa pública gostaríamos de contar com a vossa presença portanto em 10 minutos vamos fazer as perguntas uma ou outra pergunta assim que achemos importante e depois convidá-vos a todos para lá em cima inaugurarmos a sala onde serão servidos uns comes e bebes como é tradicional e que faz parte do convívio entre as pessoas que estimam a Fundação e que a Fundação também vos estima muito obrigado sim faz favor pode-se prolongar para toda a vida desculpa a doença em si a perturbação em si sim 30% podem evoluir para a vida adulta 30% sim claro é que estão os tratores conhecida a pergunta que fez eu pergunto se começou no princípio da sua da sua demonstração a dizer-nos que 70% creio que não estou errada tem origem genética sim certo portanto eu naturalmente tenho um filho posso bem ter antecedentes genéticos que transmiti a esse nível provavelmente tenho confesso eu considero uma pessoa com déficit de atenção nunca foi diagnosticada brinco com isso hoje obviamente digamos que fui uma pessoa de sucesso e quando se tem sucesso pode-se brincar com isso e isto para dizer o quê? não será esta perturbação da hiperatividade e déficit de atenção ou uma coisa muito antiga que nunca foi tratada convenientemente e que está agora a ser por força do maior conhecimento de todas as pessoas uma maior formação intelectual dos pais dos educadores e não será esta também uma consequência da própria sociedade ou seja as ansiedades que nós vivemos ou seja não será isto um produto do capitalismo pergunta da sociedade capitalista é esta a minha pergunta depois não haverá se o problema se o problema nos é tão comum se todos nós de uma ou de outra forma convivemos com ele em casa nas situações mais frustrantes enquanto pais se na escola os professores nas situações mais mais stressantes enquanto professores convivem com este problema e nós falamos hoje de perturbação da hiperatividade falamos de autismo com uma facilidade tal eu pergunto nós não somos todos um pouco autistas um pouco hiperativos porque não temos todos déficit de atenção e se isto é tão notório e é um problema tão nosso eu pergunto não há uma vacina para isto quer que eu responda tem mais uma pergunta era só isto qual é o papel do óleo de fígado de bacalhau na atualidade quando nós sabemos que o ómega 13 e o ómega 6 é de primordial importância no combate à doença bem o óleo de fígado de bacalhau na atualidade está a referir ao ómega 3 e 6 como é óbvio mas felizmente o óleo de fígado de bacalhau hoje em dia é muito melhor do que há uns anos atrás certamente não sei se alguns daqui já experimentaram no passado tinha um sabor fantástico mas que digamos eu tive a infelicidade de tomar também isto acho que todos nós tomamos na infância pelo menos a partir de certa idade mas hoje em dia o sabor é muito mais agradável digamos que o ómega 3 e 6 é importante mas como eu disse é apenas um suplemento e pode eventualmente melhorar em algumas situações mas nunca se deve dar apenas digamos de uma forma isolada tem que estar associado a um medicamento porque só por déficit não são todas as crianças que têm um déficit de ómega 3 e 6 são apenas algumas crianças com este tipo de problema falou-me também da hipótese de estar enfim de uma forma de ser diagnosticada de uma forma de um sobre-diagnóstico como deve ter reparado na fase inicial da minha apresentação e disse que e digamos que e no comentário final que é uma doença efetivamente sub-diagnosticada e sobre-diagnosticada e eu posso explicar porquê sub-diagnosticada porque devem ter reparado que pelos sintomas da própria criança muitas vezes o que é que nós dizemos que essas crianças são? São crianças mal-educadas são crianças imaturas são crianças preguiçosas gostam de computador e vídeos mas não gostam de estudar aguentam 5 minutos depois já querem brincar com outras coisas portanto muitas vezes não diagnosticamos porque também talvez as pessoas já pensam que é uma criança mal-criada mas pode ser uma criança uma situação efetivamente de ter um PHDA mas por isso é que existem profissionais próprios de saúde e até digamos das áreas da psicologia que consegue com tais critérios de SM5 se tiver os tais seis critérios mais os tais critérios adicionais nós podemos de facto concluir e fazer o diagnóstico corretamente isso é quando é subdiagnosticado se alguém tem dúvida sobre filho ou uma situação no filho ou enfim qualquer familiar tiver um problema deste género se tiver aquela fronteira entre o subdiagnóstico e o subdiagnóstico é uma fronteira muito pequena portanto nós temos profissionais que conseguimos neste momento com os testes e com o próprio comportamento muitas vezes da própria criança e dos próprios pais também que acompanham nós conseguimos ver de fato que tipo de pais é que são para o perfil dos pais porque o perfil dos pais também é muito importante se for um os pais com um perfil permissivo é óbvio que digamos a possibilidade de ser uma criança mal criada ou mal educada é muito maior de ter uma perturbação de déficit de atenção e hiperactividade mas se cumprir os critérios aí terá que eventualmente primeiro avançarmos para um tratamento comportamental e a seguir se for necessário usarmos o medicamento dependendo claro da faixa etária se é o problema do capitalismo ou não enfim eu penso que o problema já existe há muitos anos e já houve capitalismo socialismo comunismo todas as fases da vida de política e social já passaram por várias fases e esta 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 em si já existe há muitos anos dependendo de ser o regime capitalista ou outro portanto não tem nada a ver uma coisa com outra a ansiedade de hoje em dia penso que a ansiedade hoje em dia digamos sem dúvida alguma que os pais trabalham mais antigamente não era isso que acontecia não é como sabe enfim praticamente quem trabalhava era o homem hoje em dia o homem também trabalha que é preciso é necessário e é importante digamos mas por outro lado digamos ao nível hoje ao nível da escola também nós sabemos nomeadamente talvez mesmo em Portugal já é assim cada vez mais tem aulas para tudo da tarde com a ultimação das aulas e aulas enfim digamos prolongadas e depois já tem aulas para tudo e mais alguma coisa acabam as aulas demasiado tarde e quase que não tem um problema muito grande muito grave que é a comunicação pais-filhos que no fundo penso que também pode influenciar esta situação porque as crianças fazem o seu trabalho enfim às vezes tiram as notas os pais provavelmente nem sabem porque entretanto já chegaram a casa ou eles estão a dormir digamos porque chegam tarde e as crianças estão cansadas de trabalhar e estudar trabalhar quer dizer trabalhar na escola e também fazer trabalhos de casa portanto muitas vezes não tem não existe uma comunicação pais-filhos não vendo comunicação eles muitas vezes nem sabem o que é que se passa com os filhos e claro como é que vai poder elogiar uma criança que já está a dormir está cansada está cansadíssima é impossível portanto eu penso que é preciso repensar melhor digamos o horário na minha perspectiva como é óbvio não sou professor nem quero meter nisso mas de qualquer maneira na minha perspectiva acho que hoje em dia existe muito menos uma menor comunicação entre os pais e os filhos e isto para o crescimento saudável de uma criança é muito importante mas de ver agora fugindo pequeno ao tema se nós vimos de facto aquelas situações atuais hoje em dia toda a gente deve ter falado a baleia azul mas as pessoas as crianças e adolescentes que normalmente adolescentes que vão até a um ponto de seguir aquela ordem toda a chegar ao ponto do suicídio enfim são crianças que são adolescentes provavelmente que não têm acompanhamento de vida dos pais não é? Exato pois mas digamos que isto é precisamente é fruto desta falta de comunicação e falta de tempo de estarem com os filhos porque os filhos precisam dos pais precisam sempre dos pais para as coisas boas e para as coisas más e precisam acima de tudo que os pais elogiem os filhos na devida altura claro que os PHDA precisam dos primeiros minutos e isso muitas vezes não acontece ou quase sempre não acontece não vale a pena estar a elogiar uma criança com o PHDA no dia seguinte que eles não se lembram o que é que já se passou no dia seguinte já é outro dia portanto e para isto para ter os ilogios e outras e estar atento aos sintomas é preciso estar presente portanto na minha perspectiva isto para mim é o problema fundamental não é o capitalismo nem outra coisa socialismo nem coisa parecida é o problema de comunicação é o problema de interação e digamos acima de tudo uma melhor relação entre o maior e melhor relação entre os pais e os filhos Muito bem temos mais uma pergunta Obrigada eu gostaria que falasse um pouco sobre o diagnóstico porque aflorou o subdiagnóstico gostaria que falasse sobre o diagnóstico no sentido de não sei haverá muito mais crianças do que antigamente isto é uma observação muito pouco científica é uma opinião que gostaria que comentasse que estão a ser diagnosticadas muito mais crianças com hiper hiperatividade e déficit de atenção e a ser medicadas isto é verdade há uma sobre há um sobre diagnóstico efetivo é mito ou não mas em todo caso eu vou responder rapidamente que é o subdiagnóstico de facto existe existe porquê porque digamos há uma pressão dos pais porque os pais como não estão com os filhos muitas vezes não sabem como é que eles se comportam e qualquer comportamento entre aspas é normal eles acham que estão um problema de hiperatividade e o que é que acontece depois levam levam ao médico levam enfim outros sítios psicólogos etc e desde que que estas crenças não sejam diagnosticadas segundo critérios bem conhecidos aqueles que eu mencionei durante a minha apresentação é claro que pode ser diagnosticada e agora falando um bocadinho mais talvez da minha experiência de Portugal isto aumentou imenso no momento em que deixaram que as receitas de Ritalina e outras fossem passadas por profissionais próprios desta área como pediatras neurologistas hiperopsiquiatras e passasse a ser digamos receitado por toda a classe médica os centros de saúde etc não estou a dizer que os meus colegas não estão não fazem as coisas corretamente estou a apenas dizer que tem que haver critérios e muitas vezes como a pressão que há muita pressão hoje em dia da família sobre os profissionais de saúde como vocês sabem isto pode influenciar a decisão como tal passa a ser sobre diagnosticada e passa a ser digamos com uma etiqueta na testa que é hiperativa mas que na verdade é mal educada e acima de tudo provavelmente por ter uns pais com um perfil permissivo que de facto não chegaram a uma conclusão que a criança tinha mesmo um problema enfim de educação mais do que um problema real eu respondi muito bem eu agradeço o que iremos aqui pela noite fora um passo a dar este evento portanto convidar-vos a todos por favor subimos até o quinto andar e no grande salão vamos conviver se calhar vamos conversar mais com os professores eu ainda não ouvi nenhuma pergunta em chinês eu estou a falar chinês se quiserem dou a oportunidade de uma pergunta em chinês question everybody want to ask some Chinese in Chinese or English or something like this no problem no ok thank you very much let's go upstairs obrigado 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 Amém.